Olá, queridos amigos. No capítulo 39, vemos a queda de Jerusalém diante do exército babilônico. O rei Zedequias é capturado e levado ao rei da Babilônia, que opune por sua rebelião. Por outro lado, Jeremias é poupado, cumprindo assim a promessa divina. Este capítulo nos mostra os resultados da obediência estrita à palavra de Deus, mesmo em meio a situações totalmente fora de nosso controle. Embora Jeremias e o povo pobre da terra não tenham escolhido se rebelar contra Deus ou contra o rei da Babilônia, eles compartilharam do destino do povo. No entanto, Deus é um justo juiz. E nesse dia, apesar da aparente vitória dos babilônicos, os que foram obedientes à voz do Senhor tiveram suas vidas poupadas. Os primeiros três versos nos mostram que, depois de um ano, de um ano e meio de cerco, Nabucodonosor finalmente consegue entrar em Jerusalém. Embora seja um momento triste e difícil para o povo de Deus, as profecias de Jeremias se cumprem definitivamente. Se, por um lado, isso comprova a autenticidade de seu ministério profético, por outro, comprova a falsidade dos profetas bajuladores do rei. Em tempos de tantas verdades, o mais seguro é se apegar à verdade com V maiúsculo. Os versos 4 a 7 detalham as consequências das escolhas do rei Zedequias. Conforme predito, ele é capturado quando tentava fugir. Tem seus filhos mortos e seus olhos furados. Apesar de tudo, tem sua vida poupada, como foi profetizado em Jeremias 32. Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas, infalivelmente, seria entregue nas mãos do rei da Babilônia e, com ele, falaria boca a boca e veria face a face o que levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele. Uma das passagens mais impactantes deste capítulo é a fala do rei babilônico, nos versos 11 e 12. O terrível rei Nabucodonosor pede ao seu chefe de guarda que não somente não fizesse mal a Jeremias, mas que cuidasse dele e, ainda que deixasse-o escolher, qual seria o seu destino? Se seria levado para a Babilônia ou deixado onde o profeta escolhesse? Que rei que ordenara toda a destruição e matança em Jerusalém poupa a vida do profeta de Deus? Tiramos importantes lições deste capítulo, amigos. Primeira, o que Deus fala acontece, sejam coisas boas ou más. Segunda, no meio de um desastre completo, Deus pode salvar a vida de um ou de muitos dos seus filhos fiéis. Terceira lição, chegará um tempo em que as nossas escolhas selarão o nosso destino eterno. De que lado você deseja ficar? Do lado que parece estar ganhando ou do lado que certamente vencerá a batalha final e eterna? É a sua decisão. Que Deus ajude. Amém. O que é 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 o que